A decisão foi anunciada no Palácio do Campo das Princesas. O decreto, em vigor desde o dia 14 deste mês, e que teria validade até a próxima segunda-feira, foi prorrogado até o dia 15 de fevereiro. A medida foi tomada diante do crescimento no número de casos da Covid-19, provocados pela variante Ômicron em circulação no Estado. A influência está em franca desaceleração. A variante Ômicron, que foi introduzida aqui no Estado, nos últimos 15 dias, ela está em franca e forte aceleração, causando um grande aumento, especialmente nos casos leves dos nossos centros de testagem. Para melhor exemplificar isso, a positividade geral para a influência, que estava em 16% na semana passada, caiu a um terço, agora está em 5%. Já a positividade para a Covid-19, o Ômicron, diga-se de passagem, que já é responsável por praticamente 100% dos casos, estava abaixo de 20%, já está em 37% nessa última semana. A prorrogação do decreto ocorre no dia em que o Estado registrou 5.498 casos da Covid-19, sendo 34% na forma mais grave. Com o anúncio, algumas regras permanecem em vigor, como a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal para o acesso a bares, restaurantes e lanchonetes. Os eventos também seguem com capacidade limitada a 3 mil pessoas em locais abertos e mil pessoas em locais fechados, com a exigência do passaporte vacinal e do teste negativo da Covid-19. Continua da mesma maneira como está funcionando, até o dia 15 de fevereiro irá ter o anúncio para os dias subsequentes. Esse monitoramento é feito dia a dia, daí a necessidade de a gente poder fazer essa previsão somente em um prazo curto de 15 dias. Não temos hoje a condição de falar como será, portanto, no final do mês. A gente monitora dia a dia, semana após semana, para que a gente possa tomar medidas mais ajustadas, mais adequadas para cada momento. O governo também vai repassar 834 mil testes rápidos de antígeno para as gerências regionais da saúde. Nesta quinta, 234 mil testes já serão entregues e os outros 600 mil serão enviados na próxima semana. O governo do estado também anunciou o pagamento do auxílio emergencial para artistas e agremiações que não vão poder se apresentar no carnaval. O projeto de lei prevê o repasse de mais de 6 milhões de reais para os profissionais, amenizando dessa forma o impacto financeiro provocado pelo cancelamento da festa. O auxílio será disponibilizado para todos os artistas, grupos e agremiações que foram contratados pela Impetur ou pela Fundarp nos anos de 2018, 2019 e 2020. A estimativa é de que cerca de 750 grupos e artistas tenham direito ao benefício. O pagamento para cada artista ou agremiação é referente a 80% do cachê que foi repassado pela Fundarp ou pela Impetur. O valor mínimo é de 3 mil reais, com um teto de 30 mil. Esse ano nós vamos colocar algo em torno de 6 milhões e 300 mil reais na cadeia produtiva do carnaval. Nós estamos duplicando o volume de recursos para o ciclo carnavalesco, né? E o recorte é exatamente para fazer com que a maior quantidade possível de agremiações permaneçam dentro desse ciclo de proteção.